Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E o não assistir mítico quase se borrou de tanto rir com o Renato Albani. Do canal Cortes da Firma. Cortes da Firma trouxe pra gente aí esse compilado que é basicamente de novo sobre quase se borrar de tanto rir. Que já teve do bola, não foi? Né? Quase infartou o ácido do bola, né? Vamos nessa. Flip! Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu top. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses, assim como eu fiz? Apenas com um canal de Cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. Ainda acontece, eu falo, mano, que ideia essa daí também de botar os outros pra pagar, sentar e você contar piada. É muito burro pra pensar nisso. Mas é muita responsabilidade, não é? A pessoa já fica lá, tipo, vai, faz eu rir, caralho. E aí o palco dá mais nervoso, mas é o último trânsito. Só que eu penso nisso direto. E aí a gente fala, mano, a gente é muito peitudo de falar pros caras, assim, postar um vídeo na internet e falar, pode comprar ingresso pro meu show aí que eu vou fazer você rir. É muito corajoso, cara. É, eu sou um engraçadão, paga lá. Senta lá uma hora que eu sou um engraçadão. Eu sou um comédia. Já aconteceu de eu estar comendo uma mina e a mãe dela chegar, velho. Nossa. É a mesma sensação. É muito ruim, assim, caralho, que merda. Não queria nem ter pau, não queria nem ter pau. Mas naquela situação, pelo menos a mãe, uma pessoa ali, é um monte de pessoas que tá te olhando assim. Mas você não tá comendo a filha deles, né? Nossa, na casa dela ainda. Na casa dela. Na casa, no banheiro dela, fui. Na cama dela, às vezes. Mandar um beijo pra ela. Manda aí. Ela não, ela é uma ex. É a primeira ex na vida, a Rafaela é o nome dela. Meu Deus. Cara, eu vi o tio. Porque é o nome da minha mulher, mano. Não, nunca conheço. Não, porra. O Aigão, o Aigão. Foi um comitê na hora, né, mano? Na vida, a Rafaela é o nome dela. Cara, eu fiz um... Porque é o nome da minha mulher, mano. Não, nunca conheço. Não é essa. Não. Não é essa. Aí, malandro. Pra quebrar uma garrafa pra cima de ontem, ó. Caralho. Quando dura muito tempo, tipo, faz uma piada, não funciona. Faz outra, não funciona. Faz outra, não funciona. Faz outra. Deu ruim. Aí você começa, caralho, tá vendo aqui? Por que que eu tô fazendo de errado? Porque, porra, não é possível. Eu tô muito... Às vezes o cara abandona. Não dá pra eu abandonar um show solo, né? Rapaziada. Imagina. Não tá dando certo. Hoje não é dia. Valeu. Muito forte. E sai xingando. Você nasceu em 94. 96. Tô bom na conta. Continua. 96. Então, porra, você não viu o Romário ganhar a Copa. Não viu. O LSE respeito. E nem viu, tipo, não viu... Você tinha um ano quando você viu o Romário ganhar a Copa? Eu nasci em 85, cara. Desculpa. Você é louco. Você é melhor que eu nas contas ainda. Nossa senhora. Ele viu o Brasil perder. Um ano. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 90. Então, como é que eu tinha um ano em 94? Sei lá, Rarada. Meu Deus do céu. Foi longe, hein? Ele, tipo, ele é mais velho do que ele. Ele falou que... A Laura tem um flash da Copa. Eu não lembro de nada. Quanto você tem de altura? 1,72m. Você não é tão baixinho. Não sou. A galera fala isso aí, que às vezes eu sou baixo, mas eu sou na altura que Deus quis. Você é da altura que você nasceu, né? Minha, eu sou da altura que eu nasci. É muito bom, né? Eu sou da altura que eu nasci. Desculpa. Eu sou da altura do Cunha Gerardo, eu acho. O Mítico tá aqui porque... Justamente por isso. Aí sabe o negócio que tá acontecendo agora? O quê? Os caras... Os mano que me segue... Bom, por exemplo, o Corinthians ontem tomou quatro do Palmeiras, né? Nossa senhora, nem me lembro disso. Aí os caras que me seguem falam... Ô, mano, tem como você mandar a DM daquela pro Corinthians, não? Pra nós ajudar a nós. Ah, você virou tipo o justiceiro dos clubes. Pai, Renato. E você mandou? Porra nenhuma, pô. Quero que o Corinthians se for. Eu sou flamenguista. Falei, se eu ganhasse na Mega Sena da Virab, 300 e tantos milhões, eu ia chegar no Flamengo, eu ia ser patrocinador máster. Agora é meu. Fala, irmão, quanto é o patrocínio máster? Ah, sei lá. Quantos milhões é um patrocinador máster? Uns quatro. Meu Deus. Não é 40 milhão? 40, 40, 40. 40? 40. Meu Deus. Eu pago set... Pô, ganhei 380. E o Flamengo dá dinheiro. Então, eu ia pegar e fazer. Eu quero pagar 45. Milhões, patrocínio máster ano, só que vai ter meu rosto na camisa. Nossa. Atrás ou na frente? Onde é o máster? É na frente. É na frente. Aqui, ó, no pontão. Depois que o gol fizer gol vai fazer assim ou vai ter assim, ó. O show ia notar. Eu abri o meu feed. Não, foi ontem, foi quando o Livio sumiu. Livio sumiu. E o que você acha que foi? Marketing, né, pai? Mas eu acho que bateu na trave, né? Aquele picudão que você dá na trave e volta é gol contra. Não, ele foi, ele fez o Maget. Aí, pô, alguém falou, mano, tá muito grande o bagulho. Me ajudou, né? Fudeu. Nossa, agora se eu parecer falando que é uma música, os caras vão me cancelar. Então é melhor eu só aparecer e ficar de boa. Já ganhei um milhão de seguidores aqui mesmo. Não, agora ele só falando, nem quero falar sobre isso. Ele ganhou um seguidor pra caralho? Milhão. Com essa brincadeira, na sumida, ele ganhou um milhão. Fugindo, ele falou, mano, vou gravar um milhão. Caralho. Mano, vamos sumir nós três. Vamos sumir agora. Ué? Duas horas com o podcast em silêncio. O que aconteceu? Não, fazer algum barulho assim, ó. Bro, bro, bro. Entraram aqui, fudeu. O barulho do teste de incêndio. É, tchau, tchau. Aí nós gravamos um vídeo e postamos no feed, fugindo ainda. Fudeu, fudeu. Vamos agora. Mas por que que não andou, caralho? Porque a gente, ah, o Batata também explodiu mais ainda e começou a ficar um milhão, né, mano? Não, mas você que não quis, a culpa é a minha. Você cagou pra ele. Não, não, não. Vou pro flow. Jamais, jamais. Essa é uma coragem que a galera tem, que é bizarra, que eu não consigo entender. Os caras mandam mensagem, aí, irmão, eu sou muito engraçado. Cara, não é não, não é. Eu sou muito engraçado. Como é que eu faço pra fazer isso, Tentado? Cara, você não é muito engraçado. Geralmente quem fala isso deve ser muito sem graça. É, não, ninguém é muito engraçado do nada. E ninguém se acha muito... Não, eu sou muito engraçado, irmão. Quem que fala isso? Eu sou muito engraçado, sabe como é que tem um ego da forma? Você tem que me respeitar. Porra, eu não sou muito engraçado, cara. Não existe isso. Quando a gente morava com a galera junto, os caras ainda moram... Agora saiu o Thiago, a Fosta, cada um indo morar num canto. Deve ter brigado. Mentira. Certeza que brigou. O cara mete uma polêmica. Brigou, brigou. Brigou. Brigou essa semana, e cada um tá morando num canto agora. É, os caras falam, a casa de vocês deve ser muito engraçada. Não é, caralho. É uma casa, a gente mora lá, caralho. Ninguém fica fazendo piada o dia inteiro, ninguém nem tem paciência. Você fica fazendo piada o dia inteiro lá de vocês uma hora, você vai falar... Mano... Caralho, beleza. O maluco é enjoado pra caralho. Vai ser engraçado o tempo inteiro também. Vai tomando o cu dele. Vou falar sinceramente o que eu acho. A gente é enganado que engenharia vai dar dinheiro, né? Que a gente ouve... Pô, vai dar dinheiro. Eu era bom em matemática... Por que que eu fiz engenharia? Porque é bom em matemática. Porque eu era bom em matemática e física, e dessas... Dos cursos que tinha matemática e física, engenharia era o que mais ia dar dinheiro, teoricamente. Beleza, eu fazia engenharia. Só que a pessoa que ela forma engenharia, pelo menos nas que eu fiz e os caras, a galera que eu conheço, né, que faz engenharia, a galera é sagaz pra cá, assim, muito... Mais esperta do que qualquer outra coisa, assim, de resolver problema, a gente aprende a resolver a vida, irmão. Então, é muito difícil, tá muito difícil arrumar emprego de engenheiro mesmo, engenheiro e engenheiro, então o cara já é ligado, já é, pô, não vou arrumar emprego, já vou abrir um negócio, já vou abrir um salão, caralho, então engenheiro já se vira. Então, por isso que a minoria dos engenheiros é engenheiro. Então é melhor contar piada, porque se eu errar piada, vocês não riem. Aí você tava perguntando naquela hora, é muito ruim quando a pessoa não rir. Mas ninguém morre, né? É melhor do que uma pessoa morrer, caralho. É verdade. Pô, ninguém morre porque não riu. Acho. É, tipo, errou. Tem que falar um acho. É, porque vai que a pessoa... É, quem morreu porque não riu. Tinha uma vida muito triste. Ah, é, e tem. Tem, é verdade, tem morrer de tristeza, né? É, verdade. Caralho. Desculpa aí, galera, pelo amor de Deus. Não, não, é bem morrer de tristeza. Não tá vendo mais. Né? É difícil. Peguei? Não, mas quem morreu de tristeza não tá vendo mais. Nossa! Cadê? Isso coloca no lugar do Neymar, Paz. Eu com vinte e tantos anos, sei lá, bilionário. Eu acho que eu nem vivo, eu ia tá mais. Eu ia me aposentar com vinte e seis anos. Você é muito doidão, né, mano? Nem vivo, eu ia tá mais. O quê? Irmão, eu ia fazer farra todos os dias. Eu não ia jogar bola, mano. Mas você já faz. Verdade. Imagina. Esquece o que eu falei. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia olhar pros moleques e falar assim, na moral, rapaziada, vamos viver uma festa eterna, uma social eterna. Mas é que eu ia falar do Neymar, cara. Isso que eu ia falar agora. Caralho! É melhor você passar. Por exemplo, os caras que a galera fala... Caralho, Neymar, esse cara aí faz o quê da vida? É bancado pelo Neymar. Não, os caras trampam ainda, porque... Por exemplo, o Gil... É fotógrafo, pá. Ele junta cervejas. Ele junta... Nada. Ué? Fotógrafo, assessor, tem algumas outras empresas, tem estúdio de tatuagem em Barcelona, o cara dá trampo. E tá vendo? Ninguém sabe, só acha que ele junta cerveja. O cara acha que ele junta cerveja. Um podcast do Mike Tyson. Mike Tyson. Que o Snoop Dogg foi, meu irmão, ele dá umas viajadas. Você ouvi falar do Pelé? Ele falando do Pelé, então é isso. Pelé, bitch. Ele falando isso, falando, mano... O cara que tem um nome só, ele é muito pica. Pelé. Pelé. Não precisa de mais nada. Meu nome é pé, sobrenome Lé. Pelé, bitch. Falando em música, você chegou a cantar, né, pai? Né? Você é reconhecido por um nome só. É. É, a musiquinha de sucesso. Pau no cu, do que que sente. É, é o Bruninho Davi, né? É, o Bruninho Davi. Tipo... Fez uma música que eu gravei com eles, mano. Uma brisa a música. Ô, louquinho. Vocês contam uma história, né? É, é uma história, sim. Mas é boa a música. Zé Beredito te ama. Nós fizemos aí na brisa, que eu conheço os caras. Eles sempre falaram, mano, vamos fazer uma parada junto. Aí eu, vamos, pô, farra. Mano, imagina um cara que é músico, olhar pro comediante e fazer... Vamos fazer uma música. Mas você não é empresário deles também? Não, não, não. Não é? Bruninho Davi, não. Você é empresário? Você é Bruninho Davi, não. Mas do Neymar... Do Neymar, eu tenho ali um percentual da carreira. Mas... Ô, eu queria. Foi isso. Mano, vou fazer uma... Qualquer percentual. Né? A menor possível, eu já tava bom. E blá, blá, blá. E saiu o bagulho, nós gravamos, mano. E aí depois eu descobri outro dia que tinha... Que... A música venceu? Descobri quando... Como assim venceu? Tem data de validade? Não, não. Nós descobrimos que a música é boa. Ah, ganhou. Tocou no puteiro. Um brother mandou, mano, olha o que tá tocando no puteiro. Eu falei, caralho. Aí nós estralamos. É verdade, porque chegou em... Porra. Todos os lugares. No puteiro? No melhor lugar, caralho. Mas ele tá triste no puteiro, eu acho. Deve tá. Às vezes o porteiro. O porteiro, é. E aí bora, pai. E com certeza quem limpa depois. Cara, vendo todo mundo chegando feliz, ele morrado. Eles chegam mamados assim da manhã, o cara... Não, não. Ele já fechou em puteiro, já. Como que é? Mas aluga o puteiro, não deve ter as putas passando. Rolando. Ah, você é o primeiro que eu quero ver essa história, então. Quem foi que disse que fez um show no puteiro, mas... O Murilo Couto, só que ele falou que alugar um espaço. Ah, não, não. Eu fiz lá no swing. Calma aí. Caralho. Qual que é a diferença? Oi? Não, swing vai de casal ali. Mano, eu sempre... Eu desde criança achava que swing era um lugar pra dançar. O ritmo de dança. Meteu uma swingueira. Swing, caralho. Swing, você imagina os caralhos. Não, tem um swingueira ou... Mas tem gente que dança lá. Não, mas tem um cara que não swingada, né? Pode ser o fato, né? Eu morava aqui há muito tempo ainda. Aí, mano, era quinhentão pra você fazer lá vinte minutinhos no swing. Nossa. Falei, estourei. Aí fui, mano. Bizarro. Mas calma aí. Você ia fazer o show ou ia ser puta, caralho? Não, o show. Fazer o show de comer. Não, vinte minutinhos e quinhentos conto? Pá. Mas o que acontece? Eu achei... Por que ele caiu na real? No swingue, eu achei que era o seguinte. No meio ali o pessoal se comendo e os caralhos. Mas não é, pô. Não é. Como que é? Mano, o puteiro também não tá comendo as putas ali no meio do salão. É. Sacou? Fica só ambientes. Eu não... Não que eu já tenha ido. Não, aí o que acontece? É ali o swingueira. É caralho disso. Os casais, não sei o quê. Pá, pá. Tem mais mulher do que homem. Porque, tipo, mulher acho que não paga pra entrar. Porque é swingue. Os caras pagam a cara. É esse lugar que, tipo, por exemplo, os casais troca? É isso, swingue, é isso. Caralho, você não sabia que era swingue, filho da puta? Não, caralho. Não sei qual que é a fita que rola lá. Swingue é você chega com a mina... E sai com o outro, né? Que eu descobri lá nesse dia. Você não pode chegar na mina do cara. A sua mina tem que ir lá e falar, então, pessoal... Tem uma etiqueta! Gostando com o seu casal, vão trocar ideia, beleza. Só que, irmão, no salão... Salão lá, tipo de puteiro mesmo. Com polidência, o caralho. Malandro, que doideira. Primeiro entrou dois caras. Aí os caras dançando, ficaram de cueca. Aquelas cuequinhas espido. Não tem que... É só fitinha do lado aqui. Mano, os caras fortes pra caralho. Aí, não sei o que, dançaram. Os caras ralando... Aí, depois foi você. Lá dos caras. Não sei o que, fazendo aquela... Maravilha. Ralando... Ralando o pau. Aquela algazarra do caralho. Quando os caras ficaram de sunga. De sunga. Aí, falaram... E agora, aquele louco todo... E agora, com vocês, ele fazendo stand-up comedy. Renato Albani. Cara, cortou o clima. Nossa, velho. E eu entrei, mano. E eu trombei com os malucos saindo de cueca, assim. Então, ralou a rola em você, velho. Ralou as rola em mim. Que eu falei, peraí. Os caras passando... Caraca. Aí, eu entrei... Que clima de sobrança. Que clima de sobrança. Meu Deus. Desse jeito. E a galera riu, até. E a galera riu, até. Fiz piada ali. Uns 20 minutos, tal. E então, galera, era isso. E agora, com vocês, entrou uma mulher já com os peitos de fora. Agora, não tem mundo a ver o ambiente. Eu tô com piada. Mas funcionava, assim. Foi do caralho. Que loucura. Agora, no Puteiro, rolou uma merda que é o seguinte. Que loucura, velho. Foi no fazendinho. Famosíssimo. Interior de... Ali perto de Campinas. Fazendinho ali no... Famosíssimo. Não, Puteiro é muito famoso. O cara chega de helicóptero lá. Que pô é essa? É o mais famoso do Brasil. Fazendinho. Pensava que em Fazendinho era só o bagulho do Corinthians, ó. Fazendinho. É o Puteiro do Corinthians, vai. Que o Corinthians. O Corinthians, vai. O Corinthians, a pessoa do Corinthians. Chega um emblema lá. Oba. Meu irmão, aí o que que acontece? Era assim, né? Aí, já no Puteiro, as mulheres têm que fazer dinheiro, né? Porque aí, no Swing, você tá com sua mina ali. Outro cara com sua mina. Mas, no Puteiro, as mulheres têm que fazer dinheiro dela. Então, você atrapalha ela. É? Então, olha essa treta. As mulheres faziam lá o striptease delas. E a mulher que fazia o striptease, ela vai lá pro salão. Pros caras pagarem uma bebida, pra trocar ideia, o caralho. Nessa hora, eu ia entrar. Pra fazer... Ninguém que sabe a pedaça mulher. Na hora que eu tô ali fazendo as piadas, os caras querem olhar a piada. E aí, as mulheres não ganham a grana. Irmão, as putas ficaram putas. Literalmente. Literalmente. E as mulheres meio que nesse dia começaram... Ah, sai! Tipo... Ah, tá bom! Aí, o caralho, meu irmão, que treta, velho. Eu tô me fudendo aqui. Quem era pra estar se fudendo era ela. Você tava atrapalhando o trampo dela. Então, é. Aí, depois, eu fiz não sei o que. Aí, eu falei... Tinha um produtor, eu falei, mano, vai lá, dá um jeito. O cara foi lá, meio que falou com o cara, acalmaram as minas. Aí, depois, velho, eu saí do palco, eu chamei as minas. Eu falei, vem cá, você, você, você chega aqui. Falei, olha só, deixa eu falar uma parada. Eu tô trampando aqui também, velho. Igual a vocês, tá bom? Deve ter uma reunião, cara. Tô colocando o pão em casa também. Deve ter uma reunião com as putas. Falei, olha só, eu tô fazendo o meu aqui, beleza? Não tô atrapalhando vocês não, velho. Quer brigar? A briga com quem me contratou, quer ser o chefe aí, caralho. Eu vim aqui fazer o meu. As mulheres, não, desculpa, fiquei até amigo, Dilma. Não, desculpa. Pegou até contato. Contato, pô. Você falou, não, então vamos ficar tudo bem. Caralho, você chamou no bigode a... Chamei, pô. As mulheres vindo... Falei, olha só, vocês têm que entender que eu não vim aqui porque eu quis não atrapalhar o trampo. Fui contratado, caralho. As mulheres, não, desculpa. Que isso. Não sei se eu vou ser processado, mas... Não fala nomes. Chai Suede. Não tem? Tem esse cara aí? Famoso ele, tal. Ah, é uma pessoa. É, eu ator. É, eu ator. O pai dele abriu um bar lá, uma época, eu morava lá ainda. Fiz o show, o arrombado não me pagou, o pai dele. Me deve até hoje, deve ser uns 50 reais. Mas deve até hoje. Guai, era seu. Eu tenho que tomar esse maluco aí pra chamar no bigode. Se liga, hein. Você me manda um direct. Ele nem deve saber, né? Coitado. É, não deve nem saber. É, outra pessoa contador. 50 reais. Eu não tenho como provar, porque não tinha nada, mas aconteceu. Temos um show, velho. Uma vez a gente foi fazer, fazia no hotel. Lá no Espírito Santo. Hotel, acho que flamboyando o nome. Ah, tem que humilhar. Não é? Cara, muito engraçado isso. Agora, né? Era uma conferência, assim, uma convenção, acho que de jovens gênios. Um negócio desse, assim. Era uns guris aí de 17 anos, sei lá. Prodígio. E que ia ter lá no hotel. E os caras iam passar, sei lá, dois, três dias no hotel. E aí tendo palestra com não sei quem. E a abertura do evento na sexta noite era comigo. Meu irmão, chegou eu. Lá já pronto, os moleques sentados. Entra, acho que é o dono do evento, velho. O cara lá, sei lá, o organizador do evento. Mas, mano, ele entrou. E moeu os moleques no esporro. Mas, assim, já entrou e falou, olha só, senta aí todo mundo. Seguinte, pá, ano passado, entendeu? Fiquei sabendo que era menino em quarto de menina. E menino em quarto de menina. E vocês indo aí. E essa porra aqui não é putaria, não. Isso aqui tem seus pais. Estou colocando vocês sob minha responsabilidade. Então, cara, moeu os moleques nesse ano. Tá esperando o quê? Beleza? Então vai começar esse final de semana. Espero que vocês tenham entendido. Entra aí, o comediante. O caralho, meu irmão. Como é que foi? Caralho. Aí eu entrei e ele falou essa porra. Desceu do palco, sentou na primeira cadeira e ficou meio que... Bora. Você me passa aí. Vai, pai. Vai, cara. E aquele maluco, ele era mais gordo assim. O maluco ficou três metros na minha frente. O cara cresce, né? Sentado aqui. Eu falei, caralho. E aí, galera, beleza? Boa noite aí e tal. E aí, não funcionando muito bem e tal. Quando o maluco saiu, velho. Ele saiu... E o show, uma bossa, assim, olha. Aí ele foi e levantou, assim, levantou no meio da parada, saiu da sala. Quando ele saiu da sala, eu falei... Vocês se comeram todo mundo ano passado, né? Mano, a molecada riu pra caralho. Essa hora eu salvei o show. Mas é filho da puta, mano. Véi, que merda. Isso aconteceu direto, meu irmão. Essas porra. Já aconteceu o show do... De eu fazer piada, assim, com o cara. Ó quem tá ali. Tipo assim, esse show. Tinha 15 pessoas no show, velho. Caralho. Não tinha ninguém. Aí entrou um maluco que parecia o Sérgio Loroza. Eu fui falar, ó. O maluco ali é o Sérgio Loroza. O maluco aí, irmão. Faz seu show aí. Não fale em mim, não. Tá porra. Nossa senhora. E a mesa dele levantou e vazou. Então já ficou só sete nele. Mas isso aconteceu muitas vezes, essa porra. Teve um, cara, que o cara... Eu comecinho, assim. O cara... Eu fazia no show. Mano, tem cara que é muito filho da puta, velho. Na moral. Era nesse mesmo bar. Esse bar em Vitória, mano. Eu já passei cada um. Top esse bar. O maluco lá na casa do caralho. Tinha pouca gente. Tô começando a fazer o show. O cara gritando. Você é ruim. Nossa. Tá bom, beleza. Aí fazia piada. Alguns ia ali. Não, não. Não foi boa. Ai, que ótimo. Eu tava querendo ser engraçadão, mas, mano. Falei, mano, eu vou descer e vou comer esse maluco na porrada um tanto agora. Mas não tem o que fazer, né? Caralho, passei uma já. Nossa, incominci. E bêbado. Bêbado deve ser uma desgraça. É, bêbado. Que quer participar. Que quer... Porque às vezes você fala, não. Sei lá. Os caras fazem uns ganchos de piada. Não, porque, porra... É, ir pra bar é uma merda. Não, não é uma merda, não. É, o cara quer participar nesse nível, sacou? Não acho. Não, não acho, não. Não. Tá errado isso aí que você falou, tá errado, hein? Não sei o que você fala. Caralho, cala tua boca, irmão. Cala tua... Já, já devolvemos dinheiro de cara, já. O cara... Expulsou ele. Uma vez em... Era em Limeira, eu acho. Tava eu, João Valho, nesse outro tal, não sei o que. Maluco... E esse cara. Não, não sei o que. Pô, não é engraçado. Não, não é engraçado, não. Não sei o que. Mentira, mano. É, o cara é tudo. O cara é chato, meu. O cara é tudo. O cara é tudo que é falar, o caralho. Mas chegou a hora, nós falamos, mano. Vai tomando teu... Mano, sai. Caralho, eu paguei. Quanto que pagou? Quanto que era? Trinta? Pega aí. Dá trinta conto pro mano aí. Tira ele dessa porra. Depois eu pago os trinta conto aí. Tirou o cara. Nossa, mas ele ia tirar muito. Nossa, imagina. O cara sai da minha mão. Vai ser. Fuguei, velho. Foi expulso de um show de comédia. Olha o babaca que o cara é, velho. Muito chato, mano. Que é ser engraçadão, participar de tudo. Caralho. Tem umas paradas dessas. Hoje acontece menos, assim. Mas no... Internet, né, velho? É... Na série dela, ela é alcoólatra. Aí o cara falou assim. Um cara que é namorado dela na vida real. Tá interpretando outro moleque lá na escola. Ele chega nela e fala assim. Tá numa... Estão trocando ideia. Fala assim. Ah, mas nem parece que você é a menina que me beijou e não lembra. Porque ela tava loucona. Pegou ele na balada e não lembra. Ah, falou assim. Ah, pô. Não lembra. Ele falou assim. Ah, eu já tive muito problema com... Com alcoolismo. Meu pai é alcoólatra. E... Eu sei lidar bem com isso. Ah, pô. É como? É, vou te beijar. Eu falei... Tu beijava teu pai, arrombado? Essa é da nova? Eu já sei lidar com isso, meu pai. É, me dá um beijo aqui. Parece que teve um ano passado que a... Gisele. A Manu... A Gisele soltou um peidão, é? Foi Gisele, peidou, aham. Mas a Manu Gavassi, eu acho que ela levou o microfone pro banheiro pra cargar, velho. Ah, que verdade. Não teve uma parada. E aí... Aí ela vacilou, né? Que aí também não tem necessidade de chegar tanto. Mas nós temos... Não, ela quis irritar. Nós temos um grupo do peido, pô. É verdade, o mítico. É que nós parou, viu? Nós tá... Não, não, não é isso. Coloca aí. Vamos ouvir uns peidos aí. A gente tem um grupo... Fala de quem... Não, solta o peido aí e a gente tenta descobrir de quem é. É difícil saber quem é. Não, você conhece o cu dos seus parças. Pimpão seu. Oi, caralho. Tá sem áudio. Pera aí. Aqui, ó. Ah, não. Mano, é muito bom ter um grupo do peido. Só vale... Só vale... Só vai áudio. O que eu vou falar é banido. Lá vai. Caralho. Esse é teu, moleque? É meu. É seu. Recente. Eu nunca comandei ninguém e respondeu. Isso é muita coisa de homem, né? Desculpa. Muito. Mano, eu tenho que responder. Ah, eu já sei porquê que eu não tô conseguindo reproduzir esses áudios. Não baixou? Eu perdi meu celular, eu comprei outro. Aí os áudios antigos... Não fez backup. Peguei o grupo aí, vê no seu aí. Ah, tá. Por que, mano? Eles já... Você mandou aqui, gente. Deixaram meu peido em vão aqui, outro. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazão. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas 4 meses? Tem um recado aí do Biazão. Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da... Tá quase dando trabalho, imagina! Imagina! Tanto de vídeo que eu tô postando todo dia. Cortes da firma, tamo junto! Que isso! É, muito agosto. Neto, é pra se cagar hoje. Não é? Agora entendi. Agora faz sentido. E até a próxima. Tchau!